E aí, voltando pra esse assunto, por que que tá acontecendo? O torcedor rubro-negro, ele achou que a arquibancada é cantada com as músicas longas. E quem me ensinou isso, quem me ensinou isso, foi Bocão, Cláudio Cruz, Edu, essa galera toda que, né, tava lá na raça, lá no início da torcida. Os cobras. É, só, os caras são brabíssimos. E um dos caras também que, por incrível que pareça, eu converso bastante e tenho uma admiração, que é o Capitão Léo, sabe? O Léo, eu tive alguns momentos com o Léo em Manaus, né, e tal, conversando com o Léo. Eu tive Flamengo e Botafogo em Manaus, aquele jogo que teve em Manaus, a gente, e encontrei com o Léo na arquibancada, a gente ficou conversando muito tempo, né? E o Léo falando, pô, Lula, o Léo é o primeiro cara na arquibancada que sempre me chamou de Luizinho. É impressionante, o Léo. E aí, ele falou, Luizinho, tanto que tem alguns amigos meus na torcida jovem do Flamengo, tem muitos amigos lá, meu amigo Ney Flávio, presidente da jovem, um abraço, meu irmão. Tamo junto. E o Léo falava isso pra mim, a gente, recente agora, não nesse jogo contra o Botafogo, mas recente agora, o Lula, essas músicas longas, essa coisa é muito argentina, cara. O argentino que tem essa mania de com músicas longas e tudo mais, que eles ficam com a mão assim e tal, não sei o quê. Eu falo, pô, Léo, mas como é que a gente muda isso? Eu tenho certeza que em todo o tempo que estive na arquibancada, eu aprendi e passei o certo. Mas devido à punição da raça rubro-negra, uma punição em cima da outra, uma punição ausência na arquibancada, as nossas co-irmãs que lá ficaram, isso é uma percepção minha. E eu quero que eles entendam, não tô criticando, tá? O construtivo, né? É, eu toquei isso aí, eu tô querendo manter a nossa tradição viva, porque eu respeitei quando estive lá. Sim. Beleza? Eu não mudei a coisa, eu toquei aquilo que é, que tem que ser. Eu acho que as co-irmãs hoje na arquibancada, eu acho que muitas das canções que são cantadas na arquibancada, parece que soa que é a raça que tá na arquibancada. Ela não tá na arquibancada, ela tá punida, né? Ela tá punida. Então, a gente tem que, eu acho que a gente tem que entender que é uma tradição rubro-negra. Não é uma tradição de uma torcida organizada, mas é uma tradição do torcedor rubro-negro. Eu vivi uma experiência no Flamengo e Corinthians, gol de jogo que a gente perdeu de 1x0 pro Corinthians, gol contra do Rodinei, e eu vi o torcedor do Flamengo gritar mesmo na arquibancada. Isso me chamou a atenção. Em São Paulo. Lá em São Paulo. Isso me chamou a atenção, eu falei, bacana, caramba, tá vivo o grito de Mengo, que é o nosso grito de guerra. E tá todo mundo pedindo muito essa volta. Muito, é. Cara, eu lembro, antes até do Raça, Amor e Paixão, que foi uma coisa que depois começou a cantar muito, que nem ali nos 90, quando o time entrava em campo era o Mengo. Isso. Mengo. É, isso. Cara, e o Maracanã com 100 mil, eu fico até arrepiado, com 100 mil pessoas cantando Mengo, Mano, é uma parada que te toca a alma. A alma, isso. Tá ligado? Isso, isso, isso. Tipo assim, falta realmente isso aí. É, é. Verdade. E aí, eu senti isso, e eu falei, caramba, mano, essa é a energia pra quarta-feira. Com o torcedor no Itaquerão, né, lá no Itaquerão, em Alquimica Arena e tal. O torcedor do Flamengo começou a gritar, amigo, eu falei, opa, essa é a senha da vitória. Tava com o Pablo, né, meu parceiro de bancada, meu irmão Pablo, um abraço. Pablo Galdêncio. É. Só convidar ele ainda pra vir aqui. É. Moleque é tuiteiro, nada. É. E aí, eu comentei que o Itaquerão, ele, o Patrick, um outro companheiro nosso, eu falei pra eles, cara, essa é a senha, bro, é o grito de Mengo na arquibancada pra gente ganhar. Porque a gente precisa voltar. Aquilo que sempre deu certo. A gente não fala que time com tá ganhando no semestre? Isso aí. Sempre foi o grito do torcedor rubro-negro. Então, hoje, com essa ausência dos nossos gritos de guerra, o grito de guerra não é como a raça tem, né, é, como é que é a raça? Gritos de guerra da raça, é, somos casaca vermelha, não, não é esse grito de guerra. O grito de guerra que eles tão falando é o grito de Mengo. Mengo! Isso, sabe, isso vai, vai, vai ganhando, vai ganhando forma até ganhar alma. E quando ganhar alma, isso vai pra campo de tal maneira que o torcedor, o jogador do Flamengo, ele é envolvido por esse grito e não tem como, mano, não tem como. Então, eu fiz esse apelo, né, às organizadas pro jogo contra o Atlético Mineiro, pra que eles cantassem, isso viralizou nas redes sociais e tal, mas eu não fiz como forma de cobrança não, tudo, entendeu, Rafa? Eu não fiz cobrando, quem sou eu pra cobrar? Não cobre, eu só falei, pô, vamos fazer isso porque isso dá certo. Então, a ausência de canções na arquibancada, eu fui muito prolixo, né, pra responder essa pergunta. E assim, mas é porque tem que ter cuidado, né, tem que ter cuidado, porque senão, sabe o que acontece? As pessoas acham que eu tô... Como é que você tá querendo de tarrega? É, eu tô querendo de... E falo isso com os pés no chão, de verdade. Só que existem coisas que não podem ser modificadas, tem que ser respeitadas, é a nossa história. E começa, sabe, com quem? Com o Jaime de Carvalho. Pô, pô. Esse merecia um bucho no Maracanã ou uma estátua e na Gávea. Na Gávea, hoje ele tem uma placa, mas o presidente Bandeira de Melo fez uma promessa, ele não tá mais na presidência, então não tem como ele cumprir. Que seria ele colocar um bucho do Jaime de Carvalho na Gávea, né, que o cara merece. Ele é... Se a gente viu aquela festa contra o Atlético, isso começa com ele. Começa com ele. 42, indo lá, Vante Flamengo, Dona Laura. Isso aí, entendeu? Então, começa com o Jaime de Carvalho, não começa... Não começa a jovem, se eu não me engano, acho que é de... A jovem é de 66, 67, eu acho. É, 67, que a raça é 77, são 10 anos de diferença. Então não começa em 67 com a jovem, não começa em 77 com a raça rubro-negra, tá? Não começa em 95 com a manguaça, não começa em 2005 com a corubuzada, 2006 com a corubuzada. Desculpa o pessoal do Império, não lembro o ano de fundação de vocês e a turma da Nação 12 também, a qual também tenho muito respeito, tá? Não lembro o ano de fundação de vocês, não começa nesse período, começa em 42. A nossa maestria, ela começa em 42, começa com o Jaime e vem dele atravessando gerações, 42, 52, 62, 72, 82, 92, assim vai, mano. Até chegar em 2022. Então o torcedor rubro-negro, as organizadas que estão na arquibancada, é de responsabilidade dela manter a chama acesa. É como a piru olímpica, tá sempre acesa lá na Grécia. Você tá entendendo? Pode até passar de mão em mão, mas é... É, então, se a gente não faz isso, Túlio e Rafa, se a gente não faz isso, a gente mata a história. E aí, você sabe que a cada 10 anos, nasce uma geração nova na arquibancada. Então se você não manter isso aceso, se você não manter isso vivo, a geração que vem chegando, ela não vai entender isso. Ela acha que é velho, que é retrógrado. Deixa eu te perguntar, quais são as músicas mais fortes da arquibancada do Flamengo, as suas preferidas? Você já disse o Grito de Mengo, Mengo, Grito de Guerra. Grito de Mengo, Grito de Mengo, ele é sensacional. É uma força da natureza, o negócio insólito. É, o Grito de Mengo, até porque o Leandro tem um relato do Grito de Mengo. Quem não chora vendo esse relato do Leandro não é rubro-negro. Entendeu? O Leandro fala de uma forma do Grito de Mengo que parece tão atual. e olha essa entrevista. Você viaja no tempo, você viaja no tempo, independente de ter visto, como eu não vi. Então o Grito de Mengo é uma coisa sensacional, sabe? O raça, amor e paixão que nasceu ali de uma... Tema da vitória. De uma fusão ali, de uma parceria, sabe? Entre Alvarenga, Fábio Justino, eu, Vitinho, Paulo Aparício, sabe? Mário Gordo, sabe? Junta, a gente junta uma equipe, Kiko, a gente junta uma equipe... Se eu esqueci, alguém me pergunta, mas você sabe que eu posso ter esquecido alguém aqui também que fez parte. E a gente... E a ideia vem do Alvarenga, o Raça, Amor e Paixão. Entendeu? E ali... O Alvarenga tem que vir aqui também, Alvarenga. É. Muita história também. A gente vem com o Raça, Amor e Paixão porque a arquibancada, ela começa a nascer com as músicas longas. Porque as músicas longas na nossa arquibancada eram os samba. Sim, sim. Entendeu? Eram os sambas, né? A gente cantava o samba, era música longa. Então quando começa a nascer essa temporada, que começa essa temporada melhor, começa essa temporada de músicas longas, a gente vem com o Raça, Amor e Paixão, com o tema da vitória. Era muito foda, 2007, 2008, era loucura. Loucura, loucura, loucura. Então o tema da vitória é incrível.